Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Libra, eu vou fazer a vossa mensagem das almas gêmeas, conexão de almas gêmeas, lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Lembrem-se também que as almas gêmeas, conexões de almas gêmeas não são só conexões românticas ou amorosas. Apesar de eu estabelecer ou colocar mais esta mensagem para o lado romântico, vocês podem sempre colocar esta mensagem para algum tipo de conexão que vocês sintam que há um elo, um vínculo que é forte e às vezes até a dificuldade de o compreender. Quero também agradecer todos vocês, sem exceção gente, pelo todo o apoio que vocês têm dado tanto no YouTube como no TikTok, gratidão imensa. Não se esqueçam de continuar também a apoiar o Valdir no canal do YouTube, por favor, porque é graças a ele que agora existem as lives, tanto no YouTube como no TikTok. é uma forma de agradecer. Lembre-se que gratidão gera gratidão e nunca é demais expandir o nosso coração compartilhando amor, carinho e gratidão. Às pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Suzana, sou a voz do canal do Spotlight Parô. Também vos convido a fazer parte desta família, através da vossa inscrição. A inscrição é gratuita, não se esqueçam de ativar as vossas campainhas de ativações para que vocês sejam sempre alertados de novo conteúdo no canal do YouTube. Todas as informações novas, postagens, eu irei sempre partilhar nos dois canais, tanto no TikTok como no YouTube, mas os vídeos têm que estar no YouTube porque é a plataforma que aguenta os vídeos mais compridos. Vamos então iniciar a nossa mensagem. Eu vou invocar inicialmente os nossos queridos X de Luz e depois entramos nas mensagens propriamente ditas. Como eu digo, lembrem-se, são leituras gerais, tirem o que conseguem, o resto soltam ao universo. Meus queridos X de Luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu os invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, os arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver que tipo de conexão se trata. Não se esqueçam de deixar aí o vosso like, o vosso comentário, por favor, porque a vossa interação faz com que o canal do YouTube reconheça o conteúdo e não flop os conteúdos. Porque vocês, se não interagirem com os conteúdos, o canal do YouTube simplesmente deixa de lado o canal, deixa de lado os conteúdos. Mas não só neste canal, gente. Em todos e em todas as redes. Tenham sempre um sentido de responsabilidade. Um sentido de responsabilidade e de gratidão por todo o conteúdo que vocês vêm de forma gratuita. Ok? É uma forma de chegar até vocês a orientação, ajuda. E a única forma que vocês têm que ajudar do outro lado, ou podem utilizar como ajudar do outro lado, melhor dizendo, é através de mostrarem o vosso carinho com um like que não custa nada. É só clicar o like. Um icono, um emoji, num comentário é o suficiente. Entendem? E não, não é nada extraordinário, mas para quem faz o conteúdo, principalmente para que a rede onde o conteúdo está colocado, reconheça que o conteúdo tem interesse. É só nesse aspecto. Mostrem, por favor, conexão Libra. Há as pessoas que precisam e necessitam de consulta privada. Abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão os contactos, os meus contactos, e-mail, whatsapp, vocês podem sempre utilizá-los para marcação de consultas privadas. Saí-vos a carta da alma. A carta da alma diz, a tua alma está preparando-se para reconectar. Confiar, confia no processo. Aqui pode-me falar em reconciliação. E às vezes o confiar no processo é confiar que às vezes a distância, o tempo, faz milagros. É necessário. Por isso a necessidade de confiarem no processo. Mostrem-me o que mais, por favor. Vamos ver o que é que vos quero dizer mais sobre esta conexão. Libra. Mostrem-me o favor, Libra. Eu ontem não fiz postagens, não continuei, porque nos últimos dias eu tenho estado adoentada. Ontem até estava muito mal, hoje, graças a Deus, já estou muito melhor. Por isso é que eu não postei ainda estes vídeos, porque estava de todo mesmo. Vocês têm a carta do silêncio, a carta da transformação, uau, e a carta da esperança. Gente, confiem no processo. Confiem no processo, ok? Porque há aqui novas escolhas, direcionamentos. Como diz a vossa alma, como diz aqui a vossa carta da vossa alma, a vossa alma, a tua e o teu ser de luz está a ser preparada ou se está preparando para reconectar. Se é para reconectar, porque já houve uma conexão, certo? Confia no processo. Vocês abrem com a carta do silêncio, como mostra que vocês podem estar sem comunicar, para além da distância, vocês podem estar sem comunicar. O que é certo é que vai haver aqui uma transformação e esta transformação vocês devem reconectar com esta situação, com este relacionamento. Não só pela transformação que vai trazer ou vem dentro de vocês dois, mas também com esperança, ok? Eu acho que... Porque esta carta que está aqui, deixem-me só confirmar uma situação. Porque é aquela carta que eu vejo ali, eu vejo como uma carta de esperança. Mas... Deixem-me só traduzi-la, porque está em francês. Eu conheço francês, gente. Eu conheço muitas línguas, graças a Deus. Mas eu não quero colocar aqui um erro. Porque para mim aquela carta, eu reconhecia como... Como esperança em momento. E há esperança. Era só mesmo para confirmar se eu estava a dizer correto. Estou a dizer correto. É esperança, ok? Esta carta significa esperança. Gente, a gente quando conhece mais do que uma língua, às vezes a gente até confunde o próprio cérebro. E eu, graças a Deus, conheço um pouco de francês. Não consigo falar, mas consigo ler e entender. Mas falar não, porque não falo diariamente. Talvez se começasse a falar, conseguiria falar. Porque este deck é deck francês. E como vocês sabem, os meus decks são internacionais. Eu tenho decks chineses, franceses, ingleses, espanhóis, alemães. Isto é uma internacionalidade cá em casa. Isto é incrível. Vamos ver o que vos diz com o tarot. Ainda não, porque eu não parti. No silêncio, vocês têm o 2 de espadas. 4 de espadas. 5 de ouro. Manter a esperança. 5 de bastos. O carro. Eu digo que há movimento. Digo não, a espiritualidade. Eu só comunico o que eles mostram. E às vezes tenho que me autocorrigir. Porque às vezes a gente fala muito na nossa pessoa, o eu. Mas não sou eu. Eu comunico, ok? Eu só comunico. Não me digo que sou veículo de comunicação e nada mais que isso. Vocês têm o as de copas no fundo do deck. O que me mostra que realmente há aqui uma possibilidade de vocês retomarem a este relacionamento. As escolhas. A nível da vossa mensagem. Vou colocar aqui um bocadinho para a frente para vocês verem as lâminas. A nível da vossa mensagem, no silêncio. Este silêncio realmente pode haver aqui aquela sensação de, hum, eu não sei o que é que está a acontecer. Eu não sei o que o outro está a pensar. Eu não sei o que o outro vai decidir. Mas o que é certo é que este silêncio vai ser quase como a tal necessidade de transformação ou a preparação para esta reconexão. Porque vocês têm o 5 de baixo e a justiça. Eu acho que este tempo, por aquilo que a espiritualidade nos está a mostrar pelas lâminas, é como se me dissesse que os conflitos que possam existir dentro da decisão, ou na toma da decisão de voltar a comunicar ou de se aproximar do ser de luz, vai fazer com que haja aqui um equilíbrio, ok? Um equilíbrio, é como eu digo, o silêncio e a distância traz uma retificação ou um equilíbrio sobre as escolhas, sobre as decisões a serem feitas, e acima de tudo traz tempo suficiente para retificar situações que precisam ser retificadas, ok? Na transformação, a tal pausa, o 4 de espadas é uma carta de pausa, é uma carta de cura, é uma carta de meditação, é o tal curto espaço de tempo, e depois logo assim vem o carro, 10 de espadas, o que me mostra que esta distância e este silêncio, ele está prestes a terminar. Porquê? Porque o carro é uma carta de velocidade, é uma carta de velocidade, 10 de espadas é uma carta de finalização, é como se mostrasse que esta pausa ou esta distância que existe entre vocês, brevemente irá finalizar, brevemente vocês estarão em contacto um com o outro. A carta da esperança, manter a esperança acesa, porque eu vejo aqui falta de esperança, 5 de ouro é falta de esperança, é preciso realmente coragem, força, foco para que vocês libertem este pensamento mais negativo, este desacreditar, porque este desacreditar traz uma sensação de, é quase como se fosse enganoso para vocês, porque o 7 de espadas é uma carta de enganosa, seja da nossa parte, seja por parte de outros, por isso a força está aqui para vocês combaterem os vossos medos, combaterem as vossas inseguranças, para que isso não mine, não mine, não crie uma armadilha na vossa esperança, que vocês comecem a desacreditar, porque há aqui um movimento próximo de reconciliação ou de reaproximação, ok? Vamos ver o que é que o vosso ser de luz poderá querer falar. Não se esqueçam de deixar aí o vosso like, o vosso comentário, gente, é super importante e a vocês não custa nada. Está à distância de um clique, é certo? À distância de um clique. Mostrem-me, por favor, mensagem para Libra. Olha, agora é que eu reparei que eu esqueci de botar ali o meu simbolzinho do Spotlight Tarot, porque eu estive a configurar outra vez as câmaras, esqueci-me, não faz mal, fica no próximo. Às vezes, quando estou ocupado, eu paro para pensar acerca de ti e isso traz-me um ar fresco. Eu penso que tudo foi apenas um desejo. Eu não estava acostumado a permitir que o amor fluísse do jeito que fluiu. Eu acho que esta pessoa foi pega de surpresa. Esta pessoa podia não estar num momento preparada para a vossa relação ou para o sentimento. porque a pessoa diz aqui que ela pensava simplesmente que fosse um desejo, mas porque achava que era simplesmente um desejo porque não estava acostumado a sentir isto, a sentir o amor, a fluir as emoções. E às vezes as pessoas não estão preparadas, isto é verdade. A tua honestidade e vulnerabilidade assusta-me e quase que encanta ao mesmo tempo. Linda, linda a mensagem, gente, linda a mensagem. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Fica à vossa espera no live de hoje, no TikTok, às 21, Alemanha, 20, Portugal, 17, Brasil. Da minha parte, o meu, muito obrigada. Fiquem bem, até à próxima. Obrigada.